É diferente você separar uma mistura heterogênea de uma homogênea. A mistura heterogênea é mais fácil de separar. Por quê, gente? Toda hora eu pego a minha água. Até que eu tô fazendo propaganda. Se eu pego essa água aqui, gente, coloco aqui dentro uma pedrinha, pra benzer essa pedra. Você vê a pedra? Vê. Como é que você pode fazer pra pegar essa pedra? Cara, tu vira a água, aí bota assim embaixo de um copo, né? A água vai cair no copo, vai cair e suja a tua mão, mas tudo bem. E a pedra vai sair da tua mão. Deu pra tu entender? Então, mistura heterogênea é muito mais fácil de separar do que mistura homogênea que você não vê. Tudo que você não vê, gente, é mais difícil. Inclusive Deus, né? As pessoas não veem Deus e eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar em Deus. Eu respeito. E eu acredito muito. Eu não vejo. Mas eu vejo nas coisas. Eu vejo aquilo brilho dos meus olhos quando tô contigo. Olha que romântico. Sacou? Então, gente, separar mistura heterogênea é mais fácil. Sabe por quê? As misturas heterogêneas são separadas por processos mecânicos. Processos mecânicos. Mas aí, como assim processos? O que é um processo mecânico, gente? Sabe quando a pessoa fala assim, Ah, não gosto desse professor porque ele dá aula mecanicamente. O que é aquilo? Ele sai simplesmente fazendo gestos lá e fazendo, né? Mecânico é automático. É rápido, né? Ou seja, pô, eu tô com piolho no meu cabelo. Como é que tu tira o piolho? Cata! Agora, se eu dissesse assim, Tem um espírito na tua cabeça. Como é que tu vai catar? Tá ligado? Então, gente, as misturas heterogêneas são separadas por processos mecânicos, que são processos mais simples. Já, pessoal, as misturas homogêneas são separadas, pessoal, por processos físicos. Separadas por processos físicos. Mas aí, como assim? Vamos traduzir isso, gente. Processos físicos. O que é um processo físico, Mazzei? Gente, a gente chama de processo físico. Há todo processo que, pra separar os caras, você muda alguém de estado físico. Olha o Mazete. Você teve que mudar alguém de estado físico? Então, processo físico e aí a mistura homogênea. Por exemplo, você quer ver? Aqui tá a minha aliança. Aqui tem cobre e ouro. Você não vê. Sabe o que você faz? Mas os dois têm temperatura de fusão diferente. Você vai derreter isso aqui na temperatura do menor, tá? Vou te mostrar daqui a pouco isso. E aí, você mudou um de estado físico. Um vai ficar ali que do outro. Vai ficar só que você tira. Sacou? Então, processos físicos, gente, são aqueles baseados... Baseados... Pra ficar bem didático, ó. Baseados em mudanças de estado físico. Estado físico. Qualquer processo, gente, que você se baseia em mudar alguém de estado físico é um processo físico. Então, vamos lá. Mistura homogênea, você não vê a fase. Heterogênea, você vê. Qual que é mais fácil separar? A heterogênea. A heterogênea, sei lá, você com um movimento, com gestos, com uma atitude mecânica, você resolve. Já a homogênea, não, você não tá vendo. Como é que você vai separar o álcool da água? Você não tá vendo. E aí, você muda um de estado físico. Só pra você ter uma noção, gente, ó. Olha só. Água tem ponto de ebulição de 100 graus. Álcool tem ponto de ebulição de 78. Como é que você separa álcool e água? Você aquece a mistura. Eu ia pegar água de novo? Não vou pegar. Você aquece a mistura. Aquece a quanto, gente? A 78 graus. Quando você aquecer a 78 graus, o álcool vai evaporar e a água vai ficar. Sacou? Então, você mudou o álcool de estado físico. Mudança de estado físico. Usado nas misturas homogêneas. Tá bom, gente? Filtração, gente, é o nosso primeiro processo. O que é a filtração, gente? É a retenção de um sólido através de uma superfície de um filtro, de uma superfície porosa. A filtração, gente, ela pode ser usada para vários estados físicos. E é aí que eu queria que você tivesse bom senso. Por exemplo, gente, conhece essa garrafa? Aqui tem a água do Mazei. Se eu botasse óleo nessa garrafa e passasse no filtro, vai filtrar alguma coisa? Alguma coisa vai ficar retida? Água e óleo? Os dois vão passar, porque os dois são líquidos. Então, gente, a primeira coisa que eu te convido é para... Quando você fala em processo de separação, você tem que ter bom senso. Para assim... Cara, não adianta eu... Por exemplo, quero ver uma coisa. Vamos pensar em um outro esquema. Você tem dois sólidos. Pedra e areia. Como é que você separa os dois? Através da peneira. Porque a peneira, gente, ela tem uma malha com buraquinhos menores. Aí os grãos de areia vão passando e as pedras vão ficando retidas. Adianta a gente usar um filtro, um pano para filtrar areia e pedra? Os dois vão ficar retidos. Deu para tu entender? E o teu objetivo é se separar. Então, a peneira... Oi? O café. Café. É, mas o café é o que você pode extrair o líquido, né? Ali ocorre uma extração líquido sólido, gente. Que a gente vai falar aqui também. Muito bem colocado. Mas é exatamente isso aí. Você filtra. A filtração, gente, ela pode ser usada para sólido, mas líquido. Exemplo. Se você bota o pó de café na água, bota para ferver e depois você filtra assim, né, gente? Tem melita, tem filtros aqui no laboratório. E aí o que acontece? O líquido desce. Isso aqui está horrível para fazer isso. O líquido desce, gente. Olha bem. O líquido e o sólido fica retido aqui. Só que existe filtração, gente, para outros estados físicos. Quer um exemplo? O que é isso aqui? Quem fala rápido? Olha para a minha câmera. Consegue ver? Minha parede? Está tão perfeito. Está bom? Então é só, gente. Aqui. Repara. Aqui você separa uma mistura de sólido, mas gás. Gente, quem é o sólido? É uma filtração também, né? Como é que eu não fiz isso aqui? Ah, você limpou o filtro do ar condicionado? Limpou o filtro? Minha mãe perguntava isso quando eu era garoto. Então, gente, o que é limpar o filtro? Isso aqui está cheio de poeira, né? Então, você tem poeira, que é a parte sólida, e você tem o gás, que é o ar que passa. Aí uma bomba de ar comprimido puxa. Também é uma filtração, né, gente? Afinal de contas, isso aqui é filtro. Está bem? Bem, gente, ainda tem a filtração a vácuo, gente. O que é a filtração a vácuo? É exatamente você forçar o filtro através de uma bomba. Você puxa, assim, como se desse um entupidor de pia, tá ligado? Para dar pressão. Aí aqui está o funil, olha só. Está vendo? E aqui, esse bagulho aqui vai estar ligado com vácuo. E o vácuo... Vácuo... E o vácuo, gente, ó. Ele vai puxar... O líquido está aqui. O líquido está entrando aqui, né? O líquido que você quer separar. Só que o líquido, às vezes, não demora a descer. O vácuo é como se chupar... Aquilo que acontece às vezes quando desce na pia. Alguém ia falar alguma coisa. É, eu. É tipo o espírito de YouTube do que ele sobra na TV. Exatamente aquilo. Exato. Ninguém tem aquela porcaria. E isso aqui, gente, se chama funil de Buchner. E esse bagulho, isso aqui é o funil de Buchner. E esse aqui é o que se chama de Kitasato. Não precisa decorar esse nome, não. E ela também não deve ficar aí. Lá está só a filtração simples, você viu? É que eu vou tentar falar outras coisas para vocês. Até para ver se eu ajudo vocês também, Ju. No Enem, que isso tem caído muito. A gente não tem que pensar só nisso, né? O outro processo, gente, é a Catação. Eu não sei, na cidade de vocês, como é que é. Mas repare, é muito comum você comprar feijão, por exemplo. E o feijão vem contaminado com algumas pedras. Você compra feijão branco, ele vem com feijão preto no meio. Às vezes vem até com alguns bichinhos. E você tem que, então, separar. Separação manual. Esse processo, gente, é chamado de Catação. Outro processo, gente, para misturar de sólido com sólido. Falamos dele hoje, que é a peneiração. Você tem aqui, gente, pedras maiores. Está vendo? Pedras maiores. E tem areia caindo, olha só. Aí o que o cara faz? É que separar pedra de areia, ele joga a mistura aqui. Pedra mais areia, sacou? Pedra mais areia. Aí o que acontece, gente? Também, só que lá você faz nevegação. Que lá tem um outro detalhe. A água do rio arrasta. Aí o nome é nevegação, acontece isso também. Mas a água é quem arrasta a parte menos densa. Mas tem a ver. Está certo? Então, gente, aqui pedras. Aqui tem pedra mais areia. A peneira, gente, ela tem, ela é toda assim, olha. Como se fosse toda assim uma... Está vendo, olha. Ela tem vários quadradinhos. O nome disso aqui é tamiza. Então, a peneiração, a gente chama de peneiração ou tamização. E aí você faz o quê? Joga a mistura de dois sólidos aqui. Como o buraquinho da peneira é pequenininho, né? A gente tem isso até em casa, gente. Para coar o próprio leite, a nata do leite. Para coar um monte de coisa. Eu tenho aqui para eu ter trazido. E assim, aí a pedra fica retida e a areia passa. Peneiração ou tamização, tá, gente? Aqui o que você tinha falado, olha. Quem falou foi muito feliz. Aqui também é uma peneiração. Só que aqui a levigação, o que acontece, gente? A mistura de sólido com sólido. Acontece com o ouro no garimpo. O ouro, mas pedras. Você separa o ouro do garimpo, gente, através de uma liga formada com mercúrio. Isso aqui forma uma pedra pesada. Pesadona. E aí o que você faz? Você pega aqui as pedras comuns, areia e o ouro que está ligado com uma liga ao mercúrio, chamado amálgama. Sabe? A liga ouro-mercúrio se chama amálgama e ela é pesadona. Aí o que o cara faz? Ele bota também uma peneira. E aí, gente, ele vai e bota isso na água corrente do rio. O rio consegue arrastar as areinhas, as coisas mais leves. E aí ele fica com a mistura que ele quer, que é o ouro e o mercúrio, para ele depois, então, parar os dois, por fusão fracionada, que eu vou falar ainda, e vender. Tá bom? Gente, ventilação. Quase não cai, mas é um processo importante. Eu não sei se vocês têm passarinho em casa. Eu não tenho mais passarinho em casa por questões ambientais, por amor à natureza. Eu não tenho mais. Eu acho uma covardia. E aqui na minha rua é até legal, porque tem muito parraque. Tem até tucano na minha rua, gente. Aqui em frente um dia eu vou te mostrar. Ali tem uma reserva biológica. É muito bonito aqui, né? Mas quando eu era garoto, eu gostava de ter passarinho em gaiola, sabe? Gostava de ver o passarinho cantando. Cara, que egoísmo, né? Hoje eu não tenho mais isso. E aí, meu pai me obrigava a limpar o alpiste do passarinho. Ele comia o passarinho. Comia o passarinho. Meu pai comia o passarinho. O passarinho comia o alpiste. E aí ficavam aquelas caixas. Eu pegava aquele potinho, né? E soprava, gente. Quando eu soprava, esse processo se chama ventilação, os dois são sólidos. Que é o alpiste. Tá vendo, gente? Alpiste. Ou arroz, também pode ser. Ou arroz. O arroz também é separado assim no campo, tá, gente? Das cascas, né? E aí, por ventilação, por sopro, as cascas voam. Sabe o que separa também assim, gente? Não sei se você já viu no mercado. Alho. Tá lá aquela banca de alho, né? Aí as pessoas, pra escolherem o alho, sua mãe deve fazer isso, seu pai, ou até você próprio. As pessoas tiram a casca pra ver se o alho tá bonito. E aquela casca fica ali. O cara que trabalha no mercado, ele vem batendo assim, ó. Pra abanar. Quando ele abana assim, as cascas do alho voam toda no chão. Aí depois ele varre. Já viu. Já viu isso? É pra isso que ele faz. Que a casca sai, né? Isso... Gente, é legal você ver. Olha bem, minha turminha. É legal você ver que tudo que parece chato é aplicado todo dia. No teu, sabe? No teu andar pela rua, na tua casa. Então é legal você saber isso. A ventilação, o arroz que você come, é fruto desse processo. Tá, gente? Separação magnética, gente. A separação magnética, gente, separa sempre que você tiver o elemento químico ferro. O ferro, gente, é um dos únicos elementos atraídos pelo imã. Vai ter livro que vai te falar que o ferro é o único. Vai ter gente que vai te falar que o ferro é o único. É mentira, tá, gente? Na verdade, é feconi. Feconi. Ferro, cobalto, né? Cobre não, tá, gente? Ferro, cobalto e níquel são atraídos pelo imã. Esse processo se chama imantação. Mas a gente usa muito isso para separar ferro. É assim. Eu não sei se vocês conhecem esses lugares que eu vou falar, mas vou falar alguns lugares que eu conheço que tenha isso. Desde garoto, a minha família sempre teve uma casa aqui no município do Rio, lá na Costa Verde, que chama, que é ali perto de Muriqui, Saí, Coroa Grande, Itacuruçá. A gente tem um apartamento já antigo lá em Muriqui. As areias de Muriqui são chamadas monazíticas. Você já ouviu falar. É uma areia, a gente tem um monte de purpurina. Você entra naquela areia, você fica cheio de purpurina que depois não sai nem no banho. Tem que tomar um banho e se descascando todo para a purpurina sair. Isso tem em Muriqui. Isso tem também no Espírito Santo. Se você vai lá naquela cidade, que eu esqueci o nome dela, que é carnaval, é muito bom até o final. Eu acho que é dar a pari. Lá a areia monazítica. Monazítica, a gente, é uma areia que tem partículas de ferro. E você consegue, então, separar a areia. Deixa eu escrever aqui para ficar didático. Você consegue, gente, separar a areia das partículas de ferro, gente. Como? Através do ímã. Você passa um ímã, gente, ó. E o ímã, então, ele é pra aí. Também serve, gente, pra separar ferro do enxofre. O enxofre da natureza, gente, ele é uma pedra amarela e ele é cheio de incrustaçõezinhas pretinhas. Parece até aquele bolo de erva doce. Eu não sei se você gosta, eu amo aquilo, né? E como é que você separa o ferro do enxofre? Através do ímã. Você passa o ímã, assim, gente, e o ímã vai até naquele ferro todinho. Esse processo se chama separação magnética ou imantação, tá, gente? Ou imantação. Deixa eu escrever ali pra que a gente tenha uma aula bem fofinha. Ou imantação. Você usa o ímã pra separar. Gente, ó, flotação. Float, gente. Float. Vem do inglês e quer dizer o quê? Flutuar. Float on. Você, um cara que é o mais leve, ele vai flutuar. Por exemplo, se você tem uma mistura, gente, que nem essa aqui, repara bem, ó. Aqui, você tem serragem de madeira. Tu sabe o que é serragem de madeira, gente? Serragem. Serragem é assim. Sabe em serralheria, onde faz móvel? O cara passa madeira na serra e sai um monte de pozinho de madeira. Aquilo ali, gente, é que se faz aglomerado. Você pega aqueles pozinhos todos, cola tudo e faz alguns móveis chamados aglomerados. Você ouviu falar isso? Ah, esse móvel de aglomerado. O que é isso? restinho de serragem que o cara colou e fez uma tábuazinha. Deu pra tu entender? Então, a serragem, gente, vai ter tão horrível aqui, né? Deixa eu traduzir em português. Serragem de madeira e areia, tá vendo, gente? Aqui embaixo, isso aqui é serragem. Isso aqui é areia. Como é que você pode separar os dois se eles estivessem muito misturados, gente? Sabe o que você faz? Você joga água. Quando você joga água, gente, o mais leve que é a pozinho de madeira, ela flote. Ela vai flutuar. Daí o nome, gente, flotação. Tá bom? Flotação. Alguns chamam de líquido de densidade intermediária. Porque a água, gente, que tá aqui, ó. A água tem a densidade, tá vendo, ó. A densidade da água, ela é maior do que a serragem. e ela é menor do que a da areia. Densidade, tá vendo? Então, a água fica no meio. Por isso que a flotação também é chamada de adição de líquidos de densidade intermediária. Gente, como é que eu tô de tempo? Eu tenho maior mania de... Já passei muito da minha aula. Eu não posso ficar mais. Vamos fazer assim, gente, ó. Não acabei. Semana que vem, a gente tem que fazer uns exercícios e eu terminar os processos que eu tenho. Me lembra, gente, que eu parei em flotação? Pessoal, ó. Um beijo, pessoal. Te cuida, cuida da tua família, cuida de quem te ama, pra gente estar junto aqui com a maior saúde, tá? Valeu. Fica bem, galera. Tchau, tchau. Até mais. Curtiu as misturas? Cara, então, olha só. Não deixa de se inscrever no canal. Aciona o sininho, porque tem vídeo novo aqui todas as segundas, quartas e sextas. Você tem que ficar por dentro disso, cara. Você quer passar no Enem? Então, meu amigo, não tem opção. Se inscreve, solta um like aí e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Valeu.